Mundo Corporativo com Heródoto Bardeiro Bom, hoje a gente tem aqui mais uma entrevista, mais uma convidada para conversar um pouco conosco e eu vou apresentar para vocês agora a nossa convidada de hoje que é a Beatriz Martins Mendes Ferreira. Beatriz é consultora e especialista em marketing e nossa convidada hoje aqui do Mundo Corporativo. Beatriz, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui conosco. Obrigada por esse espaço, Heródoto, e espero poder ser clara e ajudar no que for necessário. Ok, Beatriz, inicialmente eu gostaria que você explicasse para a gente o que é exatamente essa metodologia conhecida pelo nome PathWorks. Então, o PathWorks é uma metodologia de autoconhecimento, ele está presente nos cinco continentes há mais de 30 anos, no Brasil de fazem 15 anos que iniciou esse trabalho. Esse trabalho inicialmente começou, ele tem, existe um corpo de conhecimento que está contido em 258 temas, que são temas que tratam do ser humano das formas, assim, do que tem de mais profundo, mas de uma forma muito simples e prática. Inicialmente esse trabalho começou sendo feito em grupos de estudos, ou seja, para estudar esse conteúdo, e depois ele foi saindo e sendo aplicado em várias áreas. Quando eu digo em várias áreas, ele foi para a área da saúde, então, porque vários profissionais eram dessa área, que se interessaram, para a área, para o mundo corporativo, para a área da educação, então ele foi seguindo também para outras áreas. Esses grupos de estudos, vamos dizer, antes eles iniciavam como anônimos, ou seja, ele é aberto e as pessoas iam para ter contato com esse trabalho diferente quando ele segue para as outras áreas. Você vai entender como uma forma de terapia em grupo ou não? Olha, é um pouco diferente da terapia, uma vez que o resultado é terapêutico, né, nesse sentido, mas é diferente da terapia porque você trabalha em cima de um tema específico. Quando eu digo tema específico, vamos dizer, por exemplo, tomada de decisão. Então, um dos temas que a gente trabalha, ou seja, como eu tomo decisões na minha vida. Então, ele não é aberto nesse sentido e diferente da terapia, é porque aquele conteúdo está disponível para todos que a gente trabalha. Então, não é que um terapeuta chega com um tema, eu domino esse tema e vocês vão trabalhar em cima disso. Não, o conteúdo é aberto a todos. Entendo. Agora, especificamente, então, no mundo corporativo, no que isso pode ajudar, por exemplo, as pessoas a se relacionarem melhor no ambiente de trabalho ou até mesmo, sei lá, turbinar a sua carreira? Então, eu vejo que, principalmente, esse trabalho te deixa muito no foco, naquilo que você deseja, te ajuda a desenvolver uma objetividade. O que eu quero dizer com isso, desenvolver objetividade? Nós temos reações muito padrões, sabe, Heródoto? Assim, para as questões da vida, né? Então, assim, conflitos, dificuldades. Então, eu tenho algumas reações padrões que eu nem percebo. Por exemplo, me dá um exemplo, por favor. Então, vamos dizer que eu, numa situação de estresse, um tipo de personalidade responda mais de uma forma agressiva, né? Um outro se sinta mais retraído. Isso é uma resposta padrão, que é o que a gente diz. Não necessariamente eu preciso sempre responder de uma forma agressiva. Então, nesse sentido, eu começo a observar muito as minhas reações e ver que aquilo é uma reação que eu estabeleci lá no passado, né? Agora, essa agressividade pode ser uma forma de defesa da pessoa? Sim, sim. Pode ser identificada com isso? Sim. Então, assim, todos nós temos, como a gente diz, defesas padrão, né? Isso, vamos dizer assim, no ambiente corporativo, por mais que a gente acredite que não, mas ele reproduz, como eu estou trabalhando em equipe, né? Então, ele reproduz muito, num nível, vamos dizer assim, psicológico, uma estrutura familiar, porque existe uma hierarquia, né? Como existia, né? Assim, como existe para todos nós a hierarquia de pai e mãe, existem aqueles que são meus pares, que podem lembrar meus irmãos, né? Então, muito cedo, nós tivemos algumas respostas de defesa. Quando a gente fala em defesa, é assim, a defesa pode ser eu me sentir criticada, eu preciso me defender daquilo. Eu me senti ameaçada por alguma coisa, então eu preciso me defender. Só que isso, normalmente, a gente faz de uma forma muito automática, né? E nem percebe que eu estou me defendendo. E essa defesa, eu utilizo muito da minha energia para me defender. Estou preocupada do, né, como eu tenho que responder, o que vão achar de mim. E nisso, eu utilizo muito de uma energia criativa, que eu posso estar focando num trabalho, acreditando que eu preciso me defender, né? Agora, Beatriz, as pessoas, então, precisam entender que família é uma coisa e o ambiente de trabalho é outra. As mesmas relações que eu tenho com a minha família, eu não posso estar no meu ambiente de trabalho, porque não são as mesmas pessoas. Minha família eu conheço desde que eu nasci, e o meu ambiente de trabalho pode ser que eu esteja lá um ano, dois anos, dez anos, mas não é minha família. É, exatamente. Apesar que algumas instituições, algumas empresas, até criam essa ideia, né? Família, não sei das quantas, família, não é isso? É, é. Algumas empresas ficam resistindo por família. Eu acho uma coisa meio estranha, porque... É, fica estranho, principalmente porque vai trazer as primeiras reações que eu tive, que foram reações imaturas, principalmente reagindo a uma autoridade externa. Então, assim, num sentido positivo, de união, a gente pode falar família. Mas quando a gente ouve família, não tem como. Eu me remeto lá, assim, inconscientemente. Não é que nós estamos percebendo, mas quando fala família, eu vou me remeter às primeiras reações que eu tive lá na infância, para me adaptar, né? Como é que eu reagi na competição com o meu irmão, como é que eu compreendi a autoridade do meu pai e da minha mãe, e mais do que como eu compreendi, como eu lidei com aquilo. Porque, basicamente... Você acha que numa situação como essa, Beatriz, você pode transferir esses sentimentos da sua família para o seu chefe? Ah, totalmente. Inconscientemente isso acontece, sabe, Heródoto? O que é importante no nosso trabalho, no trabalho do Petro, é trazer a consciência que eu estou transferindo, né? Então, todos nós aprendemos, ou melhor, encontramos um modelo para lidar com uma autoridade externa, que era, primeiramente, meu pai e minha mãe. Que podia dizer, você não vai fazer assim, você fica de castigo e tal. Então, como eu respondi a essa autoridade externa? E o nosso trabalho é ir percebendo isso e você ir focando na sua autoridade interna. Como isso? Quanto mais eu vou reconhecendo o que eu tenho de qualidade e o que eu tenho de falha, eu consigo mais respeitar uma autoridade externa, né? E sair um pouco dessa transferência, como você colocou. Porque isso acontece o tempo todo, eu fico transferida. Porque, muitas vezes, na família, talvez até nas mais tradicionais, os filhos obedecem aos pais. O pai e a mãe falam, obedecem, ponto final. Não, não vai sair hoje e não tem desculpa. Agora, eu acho que eu não posso ter essa mesma relação com o meu chefe, posso? Não. Simplesmente ele fala, eu obedeço, quer dizer, eu não tenho argumentação. Eu digo, olha, talvez isso não seja o melhor caminho. Ou talvez a gente possa tentar um método diferente. Essa é uma das reações, né? Nós, no Petor, que trabalhamos três reações básicas, o que nos parece um comando externo. E quais são elas? Que é uma dessas, eu obedeço. Então, a autoridade falou, eu faço, eu sou boazinha, eu quero agradar, então eu obedeço. Aí tem uma outra reação, que eu sou rebelde. Eu não vou fazer, porque você está dizendo isso. Você está me, como se você estivesse me mandando, com a sensação de que eu não tenho uma autoridade interna, que eu não sei o que fazer, uma rebeldia. Não, eu vou fazer do meu jeito. Isso é uma outra reação de rebeldia, né? E a outra é que eu simplesmente finge que aquela autoridade não está ali, não está condicionada comigo. Eu nem preciso de você. E essa é uma reação do tipo um isolamento, sabe, Heródoto? Sim. Então, é aquela pessoa que a gente vê num ambiente onde ela se separa mais, ela não se relaciona tanto, numa ideia também de que nada me afeta, que o que você pede para mim não me afeta, essa ideia. Mas, verdadeiramente, nós estamos sendo afetados e afetando os outros o tempo todo. O tempo todo. É uma ilusão de que isso não acontece, né? Mas, e isso é importante ver, porque muitas vezes eu posso estar reagindo a uma autoridade externa, do tipo, não vou fazer, vou fazer do meu jeito, que é uma rebeldia muito antiga. E, às vezes, esse tipo de reação é valorizada pela pessoa e, às vezes, por um meio externo, como uma sensação de que isso é autoridade. Então, agora, essa reação que você aqui qualificou como rebelde, muitas vezes não se deve pela falta de diálogo entre o líder, entre o chefe e o seu grupo? Sim. Esse é o que é... Você não é um chefe autoritário, não é verdade? Porque eu suponho que no mundo corporativo tem que haver uma troca de ideias, né? Você pode estar certinho com algumas coisas erradas em outras. Tá certo. É, o que deve valer, eu acho que é a argumentação, é o foco que a empresa tem em determinado resultado, né? Agora, quando há um autoritarismo muito grande, a pessoa reagir dizendo, bom, eu não concordo com isso e vou fazer aqui do meu jeito. E não volto a falar com ele e ele também não fala comigo. Então, esse pedaço que é o diálogo, que é a comunicação, acho que esse é o que a gente deve mais trabalhar, né? No pé toquei, a gente tem uma máxima que diz que a comunicação é uma arte que pode e deve ser aprendida, né? Porque quando eu me comunico, na verdade, assim, primeiro eu tenho que saber o que está acontecendo comigo, para depois eu falar, né? E isso, muitas vezes, a gente faz, também tem um padrão automático de como eu me comunico. Então, se eu consigo perceber de que eu estou em reação a uma autoridade externa, eu posso escolher me comunicar de uma outra forma. Mas se eu não percebo, eu saio me comunicando, entendeu? Reagindo aquela... E uma das formas é, eu vou fazer do meu jeito e não vou falar com você. Então, esse é o ideal, né? No nosso trabalho, como ele... O trabalho do Petro tem dois formatos. Ou a gente trabalha em grupo, em equipe, por isso ele se adapta também ao mundo corporativo ou individualmente. O grupo é muito rico porque ele provoca essas reações, né? Que normalmente são inconscientes, né? Porque eu estou lá no foco de estar atenta, como acontece a minha reação. Então, ele é muito rico, né? Nesse sentido, que é o que acontece na empresa, né? Você está trabalhando em equipe e quando você se vê, você está reagindo. Então, nessas reações, são reações que nós temos que são imaturas. Mas como é que você vai no mundo corporativo reconhecer, eu estou sendo imaturo? Porque você se acredita que você está totalmente maduro. Lógico. Que eu estou aqui no meu melhor. E esse é um ponto, né? Então, o que a gente vê é que um grande líder, independe do cargo, quando eu me refiro à liderança, não é só o cargo em si, né? Ou de uma presidência ou de uma diretoria geral. É aquele que percebe quando ele está sendo imaturo. E sabe que nós somos imaturos também. Então, eu tenho pontos onde eu já sou madura. Então, aqui onde eu sou madura, eu tenho uma disponibilidade para dar, para oferecer. Eu coopero na equipe, na minha imaturidade. Eu não estou querendo cooperar. Eu quero que você faça para mim, que você resolva. Eu falo, Doutor, você pode resolver isso para mim? Sabe assim, dá para você dar uma solução. Claro que é diferente de eu pedir uma colaboração na minha imaturidade. Agora, quando eu descubro, por exemplo, entre outras coisas, que eu sou um imaturo, eu posso corrigir isso. Eu aprendo a corrigir isso. Quer dizer, ao invés de simplesmente varrer isso para debaixo do tapete, se fazer conta que ele não existe, né? De me dar de cara com ele e dizer, não, olha, a partir daí eu posso melhorar nisso. Sim, então assim. O que é importante, eu gosto de uma palavra que a gente utiliza no Petro, que é essa palavra também. Então, eu sou imatura também. Eu tenho uma maturidade, um ponto que é maduro, né? E tenho um ponto que é imaturo. Então, quando eu consigo, primeiro assim, ao reconhecer a minha imaturidade, eu já observo a minha reação. Que normalmente é isso que você falou, eu quero varrer para debaixo do tapete, quero fingir que não existe. E aí eu chego lá, prendo, né? Essa imaturidade, fico lá, né? Aí já não respiro direito. Já fica difícil até que eu seja criativa, que eu tenha boas ideias. Você tem que fingir que eu sou totalmente aqui madura e tal. Isso a gente faz muito, né? Então, se eu consigo aceitar, isso já me dá um certo relaxamento. Então, quando você me pergunta... Eu tomo consciência de alguma coisa, é isso? E nesse sentido, aí eu começo a ver... Eu me apropio daquilo. É minha imaturidade. Então, nesse sentido, o foco sou eu. E não o que está acontecendo do lado de fora. É a minha imaturidade que está causando isso do lado de fora. Que é eu não conseguir me relacionar bem em equipe, quando o resultado não sai exatamente como eu quero reagir muito. Então, isso é comigo. Então, nesse sentido, eu vou desenvolvendo uma autoridade e posso ter a responsabilidade... Me responsabilizar pela minha imaturidade. Você acha que essa imaturidade, que é uma coisa comum aos seres humanos, de uma maneira geral, né? Ninguém é 100% maturo e tudo, né? Claro. A verdade, a gente precisa identificar isso. Isso pode acabar também sendo somatizado pela pessoa? Sim. E acabar criando para ela um clima de não satisfação no seu trabalho? Eu acho que esse é o ponto principal que você trouxe. Esse é o ponto principal. Que é essa questão da satisfação, né? E o nosso trabalho, o foco é que você fique mais satisfeito, sabe? Aquilo do que a gente fala da felicidade, da plenitude. Então, assim, se eu não aceito a minha imaturidade, né? Então, realmente, isso mexe com a minha satisfação. Então, normalmente, a gente acha que o problema, que eu não estou satisfeita, é a empresa, é o meu chefe, é o que está acontecendo do lado de fora. Quando eu começo a perceber que não é isso, que sou eu que estou causando essa insatisfação, e que isso traz sintomas, como a sua pergunta foi, se isso eu posso somatizar? Sim. Eu posso somatizar de N formas no corpo físico, né? Então, físico, no emocional, e nós trabalhamos nesse nível também. Perceber, porque como eu falei, ah, se eu estou muito preocupada, prendo a minha respiração, né? Travo o meu diafragma e não respiro, aí começa a chegar no final do dia. Sabe aquela dor no pescoço, quase tudo executivo? Ou nas costas que a gente tem, que a gente fica... Então, eu tenho que segurar. Então, essa é uma somatização das mais simples, né? Mas tudo aquilo que eu prendo, que eu circulo, não tem como. Então, é um tanto de energia que fica preso. E realmente fica muito difícil eu ter satisfação, enquanto eu estou tensa, preocupada com aquilo. Então, as somatizações são muitas. Eu suponho até que, numa situação como essa que você está descrevendo, os resultados não devem ser muito bons. Eu digo, vou ter resultado para a empresa. Porque que resultado bom pode ter uma empresa, daquele cidadão que vai trabalhar lá, e diz, putz, Guilherme, eu vou ter que ir trabalhar hoje, eu vou ter que encontrar aqueles caras, eu vou ter que encontrar o meu chão. Porque ele já vai para a empresa como um derrotado. Exatamente. Ainda que ele não demonstre isso, mas internamente eu sou um derrotado. E na consciência, vamos dizer assim, dessa pessoa que se sente derrotada, que isso seria um tipo de personalidade no Pétor, que nós trabalhamos com três tipos de personalidade. É como se eu não tivesse responsabilidade nenhuma, está toda do lado de fora, né? É uma consciência no sentido imaturo, né? Ah, eu tenho que ir lá, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que aturar aquele chefe. Ou seja, é como se eu não confiasse naquilo que eu estou levando para trabalhar e não sentisse satisfação com quem eu sou. Agora, você acha que, aprofundando um pouco essa metodologia, eu poderia chegar a conclusões assim, terminativas, como essa, por exemplo, olha, realmente essa empresa não dá para mim, aquele ambiente não dá para mim, eu não consigo me adaptar, por isso eu vou sair daqui e vou tentar em outro lugar. Você acha que pode chegar a essas questões? Eu acho que é possível também. assim, conforme a gente vai se conhecendo mais, porque o foco do trabalho é o autoconhecimento, e nenhum profissional do Pétor que tenha a intenção de enquadrar a pessoa, olha, você é esse tipo, você é esse tipo. É a pessoa aí percebendo, por isso isso dá muita, muita satisfação. Então, se você chegar nesse ponto de perceber que você tomou uma decisão de estar nessa empresa e não é a melhor para você, você pode escolher sair, sem dúvida, mas você sabe como você está saindo, não porque aquela empresa é ruim, porque aquele chefe, não, esse, eu não consigo ficar no meu melhor aqui, eu não consigo oferecer o que eu tenho de qualidade, né, eu não fiz, eu posso fazer uma melhor escolha. Então, a linha é tênue, de eu achar que o problema está lá na empresa e eu quero ir embora, ou realmente eu posso escolher algo melhor. Quando eu digo tênue, é só você indo para dentro, a gente utiliza muito essa auto-percepção e você vê, mas com certeza você pode escolher algo melhor para você. Agora, Beatriz, como é que essa metodologia chamada de Pathwork contribui para melhorar o clima organizacional? Porque com o clima organizacional ruim, nenhuma empresa tem bom resultado, tá vendo? Então, uma das coisas é o que você abordou antes, que é a questão da comunicação, então, quando eu fico mais com uma comunicação mais objetiva e focada no resultado, então isso melhora muito o ambiente. Uma outra forma que pode melhorar o clima da empresa ou melhorar ou manter o clima bom é eu não estar tão preocupada em me defender, né, então eu não achar que eu estou chegando lá e que eu tenho que competir com o outro, porque nós temos nessas defesas que nós temos, então eu chego lá e é como se todos fossem meu inimigo, né, então eu vou ter que competir, eu vou ter que puxar o tapete, eu vou usar de manipulação, então tudo isso, além de eu usar muito da minha energia para isso e não estar focada no trabalho, isso deixa um clima muito, muito ruim, né, então, com essa melhoria da comunicação e eu percebendo principalmente quais são as minhas qualidades e também quais são as minhas falhas, eu posso reconhecer que o outro tem uma qualidade que eu não tenho, e isso me ajuda a trabalhar em equipe, né, agora se eu estiver muito preocupada em chegar lá, minha falha não pode aparecer de jeito nenhum, só vou mostrar a minha qualidade, né, então eu acredito que eu sou só a qualidade e que o outro é só defeito, né, então nesse sentido o clima fica muito ruim. Porque até posso me sentir injustiçado, porque se eu tenho tantas qualidades, né, e o meu colega que não tem tantas qualidades e recebe mais do que eu, tem um cargo melhor do que eu, não é que esse cara chegou lá e eu não cheguei, não é verdade? É verdade, isso é muito comum, né, empresa. Se a pessoa puder aceitar que ela sente inveja também, isso seria quase como uma inveja, né, então no Petor que a gente trabalha esse pedaço que a gente tem muito receio, né, que a gente chama que é a nossa sombra, né, que são as minhas falhas, porque inveja é uma coisa humana, inveja, egoísmo, né, orgulho, obstinação, então se eu puder aceitar que eu estou com inveja do meu colega, porque parece que ele consegue tudo tão fácil, tão difícil, né, então isso é alguma coisa. Outro dentro disso que você está trazendo é, é como se eu acreditasse que só existe a oportunidade aquela que o meu colega ocupou, não existe uma outra para mim, porque se meu colega ocupou, né, era dele, é assim, eu posso ocupar um outro lugar, então é como se a pessoa está com uma visão limitada. Ou, muitas vezes, né, também por inveja, ele pensando, bom, ele conseguiu o cargo que eu não, porque ele é amigo de não sei quem, não sei quem que é amigo dele, e ele acabou influenciando, como eu não tenho amizades aqui, eu não tenho futuro nessa empresa, porque eu não sou amigo do amigo do chefe, não vou nos jantares do chefe, não vou no churrasquinho de final de semana do chefe, capuxando o saco do chefe, então eu não tenho a sensação social nessa empresa. Mas você veja que isso é muito comum, mas eu estou só falando do outro, né, em nenhum minuto eu estou me vendo. E o ponto é assim, ah, porque eu não sou, então pode ter uma verdade aí, que eu tenho uma dificuldade de relacionamento. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que nós temos que estar no social o tempo todo, que eu tenho que estar no churrasquinho do chefe, que eu tenho que estar no cafezinho, preocupada do dia do aniversário da mulher do chefe para comprar flores, né, aquele tipo que quer agradar de todas as formas, né, mas é que a gente diz, ah, eu puxo a saco, eu não sei o que, isso é um tipo de personalidade que quer agradar, né, que ele não está tão confiante na minha autoridade, no que eu sei, na minha qualidade, que eu estou aqui para cooperar com isso. Eu acredito. Você acha que esses conflitos ficam mais graves quando eu não tenho alternativa de sair de lá? Ou seja, eu tenho todos esses conflitos que você está descrevendo, mas eu não tenho nenhuma outra empresa para ir trabalhar, então eu sou obrigado a ficar aqui porque eu não tenho outro lugar. Então o conflito ainda é muito maior, porque eu não tenho alternativa, quer dizer, eu estou acuado, por essa situação que eu mesmo criei, em muitos casos, como você explicou, mas eu digo, mas eu não tenho para onde ir. Então eu sou obrigado a ficar aqui e fico nesse clima, contribuindo para que o clima, ao invés de melhorar, ele só piore. Isso, com aquela massa podre ali quase, né, assim, contribuindo para o clima. Então, uma das coisas é a pessoa perceber essa sensação, eu estou acuado, que é como você falou, eu não tenho alternativa, e você checar com objetividade se isso é real. Porque, assim, em alguns momentos, a gente vive coisa como uma plena realidade. Eu acredito que não existe uma outra oportunidade para mim, nenhuma outra, que eu tenho que aceitar isso, que é horrível, né, que eu realmente não tenho oportunidade. Então, isso são sensações, né, como você falou, eu me sinto acuado, não tem. Então, você trabalhar essa sensação e ver qual é o dado de realidade. Porque pode ser real e pode ser imaginária. Sim. Só existe na minha cabeça. Exatamente. E como existe isso, que é importante, como existe isso na minha cabeça, no Petro, que nós trabalhamos com o que nós chamamos de crenças, concepções errôneas, conclusões errôneas sobre a vida e sobre a minha pessoa, né, como eu tenho que lidar com a vida. E essas conclusões são muito limitadas. E muitas vezes a gente chega nesse ponto, sabe, erôneas de acreditar, não tem saída. Eu tenho que, né, aceitar isso que é horrível. E é isso que tem que ser questionado. É real, não tem saída mesmo, como, né, e, ou seja, daí eu vou trazendo para um lado de realidade e objetividade. Mas não negando que eu estou sentindo isso, eu estou me sentindo acuada, sem alternativa. Entendo. Esse método, essa metodologia, é uma metodologia importada, veio de onde o nome, logicamente, em inglês, veio dos Estados Unidos? É, então, o conteúdo primeiro, o corpo desconhecimento, foi todo escrito em inglês, né, quem iniciou compilando essas palestras, nós chamamos de palestras esses temas, que são 258 temas. E quem tiver interesse, esses temas estão, tem acesso no site do Petro, se eu puder falar o site. Então, o site é www.petwork, que é P-A-T-H-W-O-R-K-S-P.com.br Então, esses temas estão, você pode entrar, se cadastrar no site, e você ter acesso a esse tema. Então, hoje, eles estão, essas palestras, elas estão traduzidas em várias línguas, né, inicialmente, o conteúdo estava só em inglês, Então, foi uma austríaca que compilou todos esses dados, e o primeiro centro do Petro que foi montado nos Estados Unidos, né, mas hoje ele está no mundo, no mundo todo, em todos os continentes. Sim. E como é que é isso? O mundo corporativo tem aceito bem essa metodologia? Sim. se utilizado dela? Sim. Então, assim, de várias formas, né, então, assim, você vê os executivos procurando para fazer um trabalho individualmente, então, ele vai, senta num grupo onde a gente diz que é um grupo anônimo, no sentido, porque não está acontecendo dentro da empresa dele, como uma escolha de trabalho dele, dele se conhecer e perceber essas reações, né. E dentro das empresas, o formato que o profissional do Petwork vai, então, ele chega na empresa, ele identifica qual é a questão a ser trabalhada, se é uma questão de comunicação, se é uma dificuldade de tomada de decisão, a que for. E a partir dessa identificação é que é colocado para essa empresa o trabalho, né, de que forma. Então, ele é muito específico, não modela assim, olha, eu tenho um modelinho pronto, eu enquadro, né, não é assim. Então, primeiro, o profissional tem que identificar qual é a questão da empresa ser trabalhada. Qual é a formação, então, que é necessária para uma pessoa conhecer essa metodologia e aplicar a tecnologia da Petwork? Então, para que você seja credenciado e autorizado a trabalhar com essa metodologia, você precisa ter pelo menos sete anos de trabalho nessa metodologia. É muito prática a metodologia. Não é assim, eu vou lá, entendi a teoria e agora eu vou aplicar. Não, você tem que vivenciar, ou seja, você tem que ter identificado muito como são as minhas reações. Como eu reajo a um tipo que é mais agressivo? Como eu reajo um tipo que quer mais me agradar e ser bonzinho e tal e aquele tipo ou como eu reajo aquele tipo que se retira mais. Então, um profissional do Petwork, ele tem muita clareza de quem ele é, principalmente, quais são as minhas qualidades e as minhas falhas. E eu tenho que me responsabilizar por essas minhas falhas. E para isso, você tem que ter, inicialmente, pelo menos sete anos de trabalho. Mas a formação completa, você tem pelo menos onze anos. E aí você é autorizado pela instituição a fazer o trabalho. Eu posso entender que um trabalho como esse é quase como se fosse um coaching coletivo? Poderia ser. Poderia. Dessa forma como você está colocando, é no sentido de... Porque ele ajuda a você ir para a sua autoridade, para que você assuma a sua liderança, que você assuma a responsabilidade pelos seus desejos, que você assuma a responsabilidade pela sua realização pessoal, profissional. Então, nesse sentido, ele funciona como um coaching. Ele tem essa riqueza de ser em grupo. Pelo menos eu vejo assim. Ele também tem um trabalho individual, mas ele tem essa riqueza e essa força de ser. Porque você trabalhando em grupo, você começa a desenvolver uma coisa que é a tal da tolerância. que a gente vai ver que a gente tem muito pouca, conosco e com o outro. Então, você começa a ser... Não é negando. Ah, eu fiquei... Agora eu sou totalmente tolerante, aceito todas as pessoas. Não perceber que eu não tenho. Quando eu não tenho? Em que situação eu não tenho? Então, isso ajuda a você desenvolver muito a tolerância. e nesse sentido, aí você contribui também com um todo. Você começa a perceber que a minha intolerância pode machucar o outro. Assim como a minha intolerância... Por exemplo, eu não tolero críticas. Então, isso é essencial. Isso no Pétor que a gente aprendeu e para que você se transforme realmente num líder que seja da sua vida, que você ocupe uma liderança, é você ter essa... Desenvolver a tolerância a frustração, que não é exatamente do meu jeito. Então, no Pétor que a gente trabalha esse perfeccionismo que a gente tem. Se não for do meu jeito, como eu quero, daquela forma, se a pessoa não falar que eu quero, eu não quero mais. Se não quero, eu não vou fazer. Ou eu vou reagir. Então, nesse sentido, tem uma contribuição como um todo, uma contribuição para uma empresa de um clima melhor, mas um mundo melhor nesse sentido. Desde que eu me responsabilize que muitas vezes eu contribuo para a confusão. para a briga, para o conflito, sabe? Porque eu quero ver o circo pegar fogo. Tem um lado meu que quer ver isso, eu também poder ver. Claro. Beatriz Martins Mendes Ferreira. Beatriz, então, o site, a palavra path em inglês é a palavra passagem, não é isso? É de caminho. De caminho. Isso, caminho. E a palavra work é a palavra trabalho. Isso. Pathwork.com.br é o título do site. Isso, que é trabalho do caminho, né? Tá. Então, as pessoas poderão encontrar lá mais detalhes e mais informações sobre o trabalho, vários profissionais. E as palestras todas que você citou. Isso, as pessoas podem ter acesso aos temas, buscar profissionais para que elas possam esclarecer esse trabalho. muito obrigado pela participação aqui no Mundo Corporativo. Obrigada. Em nome do Perto, eu agradeço. Muito obrigado. Esse espaço. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, aí você tem, então, mais uma entrevista aqui do Mundo Corporativo. Então, a palavra pathwork, como explicou aqui a Beatriz, essa palavra path, aqui no sentido de caminho, de passagem. O site, então, é o pathwork.com.br, que está aí escrito na tela, para você poder acompanhar direitinho, não esquecer. Eu quero lembrar, então, que essa entrevista fica aqui à sua exposição e você pode fazer outras perguntas, aí você tem que fazer aqui no blog do Barbeiro. Aliás, eu queria até aproveitar a oportunidade. Se você gostou dessa entrevista e de outras que a gente tem aqui estocada no nosso site, eu gostaria de pedir a sua ajuda para a gente poder divulgar para as pessoas as quais você acha que tem interesse. Não é para mandar um spam para ninguém, porque se manda spam, o cidadão simplesmente deleta, né? Mas eu acho que na sua rede social, se você acha que isso aqui pode contribuir para alguém melhorar, para alguém aprender alguma coisa e até avançar em algumas questões da sua vida pessoal ou profissional, eu gostaria que você, então, passasse o nosso endereço por e-mail para o pessoal lá, que é aqui o cbn.com.br. Você pede para clicar no blog do Barbeiro, que sou eu, onde você faz perguntas, comentários e também tem outras sessões lá à sua disposição. Muito obrigado e até a próxima. Mundo Corporativo com Heródoto Barbeiro.